Música Preciso te dizer Amo você Vem me notar Quero te amar Palavras sinceras Que espero te agradar São palavras sinceras Que espero sempre te agradar Tô noite confusa Sem negocio Tô noite No governo Aprestum Sem negocio Tô noite vazia Espero Que um dia possa me ter uma alegria Comendo lá Comendo sempre Dizendo vou te amar De querer Eu te amo meu bem Eu te amo Mochia, mochia Eu te amo meu bem